Bom dia a todos e a todas, inicialmente peço permissão e bênção aos mestres e as crianças dos grãos de luz. Grão de luz de sabedoria e inteligência, mestre, educador caminhante, alegre e afetivo. Eu que sou o mestre Griot, não poderemos deixar de fazer essa saudação. A todos os mestres da terra e dos papos. Sou de uma terra onde o povo padece, mas nunca esmurece, procura vencer. Terra adorada, que a bela tabuca, de riso na boca, zomba do sofrer. Sou do Ceará. Muito obrigado.